Fala galera, Daniel Tevez e eu tô hoje aqui pra jogar Riders of the Broken Planet aqui no Playstation 4, esse jogo que está em beta fechada né, ele é um game de tiro em terceira pessoa, bastante estratégia, tem alguns personagens diferentão, daqui a pouco eu mostro pra vocês, porque pelo que eu tô vendo aqui vai demorar pra caramba né, tô dando umas olhadas aqui pra ver os menus, se tem alguma coisa diferente né, beleza, chamou a partida aqui e eu vou jogar como um Rider, só pra vocês entenderem né, quando você tá jogando sozinho, sem estar montado uma equipe né, você pode ser antagonista, ou seja, tentar evitar que os 4 players que vão tentar jogar em co-op, vençam a partida, beleza, seleção de personagens, eu vou jogar aqui com o Harak, ele é um sniper né, missãozinha, vamos ver a historinha aqui do jogo que já tá em português né, a galera pulou aqui a cena, que saco, ia deixar pra vocês verem, mas basicamente aqui, é, a gente tem que salvar, aquela personagem de cabelo branco que apareceu ali, a mesma missão que eu fiz aqui, como antagonista, mas eu vou fazer o seguinte, a primeira parte que eu vou fazer como protagonista né, com os personagens do bem, e depois eu vou mostrar a segunda parte dessa missão, mas dependendo, tentando evitar que eles consigam né, que os players consigam vencer. Ok, comecei aqui, ok, começou aqui, Destrua a ponta vermelha dos tentáculos do Beholder, Vai, cadê a ponta vermelha dos tentáculos do Beholder? Ah, tá aqui embaixo. Ah, bem que eu peguei o sniper né. Bom, enquanto meu time vai ficar causando lá né, eu vou fazer a missãozinha aqui. Cara, agora que eu reparei aqui que se você esperar um pouco mais né, a arma causa mais dano. Ai mano, é nóis, vamo lá, vamo pegar outro. Se alguém tá com escudo aqui, é isso mesmo? Cara, vou vim daqui desse personagem, ih caramba, to me marcando, to me marcando. A cover bicho, ae. O cover do jogo é só encostar na parede que ele já, já encosta. Vou pegar outro. Um porcão, agora tem apenas três a mais. Ai, caiu mais uma patinha. Nossa, que lindo mano. Que tralha é essa aqui? Essa é uma habilidade que os personagens Nossa, virou de cabeça pra baixo Acho que eu viro Um tipo de Fumaça Deixa eu voltar aqui pro canto O jogo tem um defeito aqui que eu tô reparando Mas eu não encontrei ainda, né Até o final da partida, pode ser que eu consiga achar Mas eu não tenho tiro curto Tiro livre, né Ai caramba Ih, Holder me acertou aqui Aí o camarada salvou aqui Eu não tenho tiro livre Pra mim atirar eu tenho que tá sempre Tenho que tá mirando, né, como se fosse uma sniper, assim Vou dar uma força aqui pro camarada ali na frente Vamos tentar Foi Cara, o visual do jogo é bacaninha, cara Mas Nossa, apertei o botão aqui Eu nem sei que botão que eu apertei Que fez aquele negócio lá, cara Eu preciso descobrir o que eu fiz Porque aquilo ali parece que é bom Aí Tiro na cabeça Tirei rápido Pensei que O laser tava mirando em mim É, não foi na cabeça Mas tá bom, né O jogo considerou que foi Ih, tá dando uma treta louca aqui Aí, vamos matar esse cara aqui Pega a cover Oh, droga, morreu Tá vindo pro lá Oh, errei, cara Eu só não entendi esse esquema ainda, hein Por que eu tô mirando? Escondei aqui Tem um tentáculo aí Não, tem dois tentáculos Ai Se esconder Esconde Pois eu tenho que esconder Nossa, mano Fritou Bom, eu já descobri o que acontece Quando aquele laser fecha Cara, onde será que tá esse tentáculo? Matou Putz, caiu um monte de bicho aqui Bem do lado ainda Batindo a cabeça e não matou Ah, caramba Que que me acertou aqui Ah, eu já era Tentar matar esse cara Nossa, era uma Era alguém, velho Algum player ali, eu acho Não, não sei Acho que não Ah, vai dar pra dar apoio pra vocês não Deixa eu fazer a missão aqui Que eu ajudo o time inteiro Putz, tá bem aqui Putz, tá bem aqui A era foi de tão perto assim Nossa, quase 150 Se nenhum inimigo vim aqui Eu vou derrubar esse tentáculo Foi, agora falta só um, será? Eita, eita, eita Corre, 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 corre E roda perda escuro Opa, agora vamos, hein Lá do chão 37 de dano aqui Tentar atirar um pouco mais embaixo Naquela parte iluminada Esse bicho me deu uma porrada aqui Acho que eu vou morrer pra ele Morri Cara, eu acho que ali em cima Onde tá piscando Quer dizer que a gente só tem mais um Pra voltar Ah, isso mesmo O que faz pra encher isso aí de novo Será que é só esperar Esses 22 segundos Com todo mundo vivo Que a gente ganha mais uma vida ali 37 Tem que ser mais embaixo Muito bicho nesse negócio aqui Olha, mais vindo ali pela direita Tô lascado Oh, oh, é por baixo Então é nóis Já achei onde é Aí, recebeu muito vidas Já repartei esse negócio de vida não, cara Ali em cima Acabamos de ganhar vida E o cara morreu Quem morreu? Tá Último player nosso Cadê? Cadê? Ah, a cabecinha, né Sabe desse chefe enorme Aqui, aquele ali Outro? Não Ah, bom Ah, não Vai trazer mais desses bichos Que saco Esse aqui pra baixo Vamos fugir Matar esse cara pelas costas Eu fiz Nossa, vim pro meio da bagunça Agora que eu vim Eita Eita Morri Ai, eu tô mirando errado Toda hora Vou tirar um de dentro agora Vou tirar um de dentro agora Então os malucos vêm aqui Ah, não foi no braço Mas morreu Putz, errei Lá no fundo Lá no fundo tem Lá no fundo tem um Morreu Morreu Tô com o fim Morreu Tô com o fim Tô com o fim Tô com o fim Boa tarde! Dê-me um momento, enquanto eu vejo eles. Não se preocupe. Eu vou voltar. Realmente. Mas... Bem... Bem... Eu sabia que eu não era apenas ninguém. Você quer ela? Eles vão nos pegar! Vixe... 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 Então tá, né? Caraca! Mano, não tem muita vida então, hein? Oxe, o bicho dá um salto louco lá no cima. Que isso? Nossa senhora, me deu um tipo... Não sei que me acertou aqui. Foi um negócio elétrico. Ah, vem esse escapanguinho chato pra caramba, viu? Acho que... Não, não, não! Ah, caramba! Pô, o cara tá mirando só em mim ou eles são minhas? Nossa, troço, hein? Não, não tem nada. Não tem nada, né? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Isso... É um atendimento que eu vou tentar. O chão foi em um horas. Você vai perder todas as vidas, eu não acredito. Não acredito. É apenas um ponto de tempo antes de eu te derrubar. Eu vou te dar uma coisa! Eu vou te dar uma coisa. Tem que tomar um choque de novo. Eu vou fazer um choque de novo. Eu vou te与çar um choque de novo. Ah! Eu vou te dar um choque de novo. Eu vou te dar um nao. Eu vou te dar um choque de novo. Ah! Nossa, tem que sair daqui. Ah, ainda tem. Essas mãos, eu tenho que apertar. Já o negócio. Ah, aqui em cima. Nossa, ele não sobe, cara. Tô de subir pro lado. Ah, ele já puxou. Tô tentando puxar esse aqui. Ah, desce a gente. Nossa, me fritou aqui. Tô bem que vacilo, né? Cadê o uso? Cadê o cara? Ah, tá aqui em cima. Ela tá quase caindo já, essa segunda vez. Aí, no meio da cabeça. Vai lá, alguém finalizei ele. Aí. Última vida. Agora é só finalizar. Errei. Beleza, hein? Eu vou fazer um tiro de círculo por você. Só, 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 só. Errou todos os tiros de círculo, você viu? Passou tudo por cima de mim. Eu vou te tornar um tiro. Tira a minha. Ah, esse bicho aqui. Caramba, caiu. Ah, cara. Pitiful, você não tem um desafio para mim. Falta só um pouquinho, vai lá, Tim. Aí, errei no meio da cabeça. Desviado de vocês tiros aqui, né? Que vai que acerta e causa dano e eu morro direto. Você não pode correr, mas você não pode escutar. Você está finalmente aqui. É hora de ir. Vamos, abençoe o fogo. Tem muito pouco de Olímpio em reservas de círculo. Vamos, pelo menos... Eu não tenho que ver. Esse corpo é uma casa morta. Eu sou morto como um homem. Ih, a cabeça do maluco saiu, velho. Você não tinha os bolo. Olhe sobre isso. Pegue o Che, como é o sarcófago? Que isso? Chutou a cabeça do maluco. Ele deve reaparecer, né? Vamos lá. No jogo completo, ele deve ficar aparecendo direto, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Guzman Fulte! Ele estava me levando para as relíquias roubadas! O que? Fulte? Eu o encontrei! Ele era meu, você velho idiota! Você realmente acha que aquele imbecil tinha me capturado? Eu sabia que os holowans iriam para as relíquias, eu deixei-me capturá-los, e eu tinha eles onde eu queria, até que você se tornou com seu plano estúpido, morônico-rescue! Estragou tudo, hein, mano? Vai ser difícil convencer ela de nos reunir. Caramba! Estou em amor! O Guzman Fulte